Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e hoje a gente vai conversar sobre a trilogia Em Busca do Graal, do Bernard Cornell. Pra quem não me conhece, eu sou o Iago e eu e o Lucas, que é outra pessoa que aparece aqui no canal, nós fazemos vídeos sobre livros e suas adaptações. Nós comentamos aqui nossas leituras e o que a gente acha, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Deixamos aqui indicações, participamos de torneio, fazemos desafios literários, essas coisas todas. Então se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, assista os outros vídeos e continua acompanhando a gente, que eu garanto que é sempre muito bom. Pra quem não sabe, eu já fiz vídeo de Bernard Cornell aqui no canal, esse é um dos meus autores favoritos, eu adoro romance histórico. E eu resolvi falar sobre essa trilogia inteira, porque eu achei melhor do que falar cada livro separado e ter pouco conteúdo. Eu acho que essa trilogia é pra fazer um vídeo completo, por mais que fique um pouco longo. Eu acho melhor falar tudo de uma vez. Na trilogia Em Busca do Graal, o Bernard Cornell vai contar pra gente a história de Thomas Huckton, que é o inglês filho bastardo de um padre, de uma cidade bem pequena, que é Huckton, por isso o nome dele é Thomas de Huckton, ele não tem sobrenome, porque ele é filho bastardo. E nessa cidade pequena, todo mundo diz que o pai dele, o padre, é louco, ele tem comportamentos esquisitos, ele saiu de uma cidade muito famosa, muito grande, pra ir pra essa cidade pequena, porque queriam meio que exilar ele por ser louco. E ele meio que quer dar uma educação pro filho dele. Thomas, desde pequeno, mostra predisposto a ser um guerreiro, mas o pai dele não quer, ele quer que o Thomas estude, quer que ele seja alguém na vida, então ele ensina a ler, a escrever, através da bíblia e tudo mais. Manda ele pra universidade, pra que ele complete os estudos dele, pra que assim ele possa crescer socialmente, e não ser um guerreiro qualquer, que vai morrer numa batalha e ser esquecido. E como eu já falei, o Thomas, ele acredita que nasceu pra ser um guerreiro, mais especificamente um arqueiro. Então ele desde pequeno, ele treina escondido com seu arco, sua flecha, se aprimorando cada vez mais, desenvolvendo o corpo como um verdadeiro arqueiro. E nessa época, e o livro se passa no século XIV, 1300 e pouco, o exército britânico era muito famoso pelos seus arqueiros, porque tinham arcos bons, flechas aperfeiçoadas, uma pontaria certeira. Eles eram um terror do exército britânico, que todos os inimigos tinham medo de batalhar, porque saberiam que perderiam muitos homens pros arqueiros ingleses. Então o Thomas já anseia por fazer parte desse exército, que ser um arqueiro muito famoso. Em um desses treinamentos escondidos, ele tá lá treinando e tudo mais, ele descobre que a cidade dele está sendo atacada, que os invasores acabaram com a cidade toda, e que eles estavam especificamente atrás do pai do Thomas. Eles queriam as relíquias da igreja desse padre. Então, nessa trilogia toda, nós vamos acompanhar o Thomas, indo atrás dessas verdades, querendo saber quem são esses invasores, por que eles escolheram a igreja do pai dele, que relíquias são essas, e o que o pai dele esconde por trás dessa loucura disfarçada ou não. Então ao longo dessa jornada, nós vamos conhecer lugares e disputas territoriais, principalmente entre a Inglaterra e a França. No primeiro livro, O Arqueiro, é quando a gente vê tudo isso acontecer, esse início da aventura do Thomas e o Bernard Córnio, nesse volume, utiliza pra mostrar pra gente o início da Guerra dos Cem Anos, que é a guerra que geralmente estudamos na escola, que foi gerada por questões políticas, de questão de rei, de primo que casou com a prima, que tem direito ao trono da França, da Inglaterra, os dois ou não só, banidos, não sei o quê. Então é nesse livro que a gente vê as questões políticas que originaram a Guerra dos Cem Anos, e a gente vai ver essas questões políticas sendo recebidas como notícias, através de um soldado do exército britânico. Então na verdade a gente vai ver como essas batalhas aconteceram, e todo o caos gerado através dessa crise do reinado, de quem senta no trono ou não, e todas as batalhas provenientes dessa confusão. Então nós acompanhamos de perto batalhas, cercos, invasões a castelos, e aldeias, e fortalezas, essas coisas todas, através de todo o lado britânico, assim como atravessando, chegando até a França, territórios franceses que foram tomados por ingleses e passam a ser do reinado inglês, e sendo tomados pelos franceses e passam a ser do rei francês. E a gente vai acompanhando realmente como essas batalhas eram. A intenção do Bernard Cornell nesse livro é desmistificar, desconstruir pra gente toda aquela imagem de cavaleirismo e atos heróicos, e que a gente já ouviu muito sobre a Idade Média, como eram aquelas batalhas, aquelas justas, o herói entrando pelo salão com a espada no seu cavalo branco. Então, o Bernard Cornell usa esse livro pra mostrar pra gente que as coisas não foram bem assim. Pra você ser um soldado, você faz parte de um exército, você caminha por dias, você passa fome. Pra você fazer um cerco contra um castelo, você passa dias impedindo a entrada e a saída de comida. Isso gera custos de homens. No acampamento, quando há batalha, os corpos ficam lá, os soldados ficam doentes, as doenças sendo transmitidas de um pra outro, então as pessoas morrem com essas doenças, vomitam, tem diarreia por causa dessas doenças. Isso tudo fica no acampamento, porque é um acampamento nada preparado pra isso. Geralmente tem valões, então o Bernard Cornell utiliza esse livro aqui pra mostrar pra gente como realmente eram essas batalhas e que não era nada bonito e cheiroso como a gente acreditava ser. Já nesse segundo livro aqui, o Andarilho, nós temos o Thomas conhecendo mais todas essas aldeias, esses feudos, como o próprio nome diz, o Andarilho. Ele vai conhecendo um pouco de cada lugar, transitando por aí. O foco desse livro aqui, no contexto histórico, é mais mostrar pra gente como eram feitas essas disputas de terra, quando uma terra é tomada por inglês, o que acontece? Logo depois é tomada pelos franceses novamente. Então existe mais um choque cultural que moldou esses lugares. As pessoas dessa aldeia não sabiam muito como comportar, porque existe uma troca de língua, de costume, então esse livro mostra pra gente bastante essa confusão. E principalmente como as batalhas aconteciam, diferente da época das crônicas saxônicas, onde os exércitos se massacravam. Nessa época, a estratégia aqui é matar o menor número de homens possíveis, porque ele pode ser um nobre. Se você conseguir capturar um nobre, um filho do nobre, qualquer coisa envolvendo a corte, ou algum nobre de alto escalão, você pode pedir resgate por eles. Então durante a guerra as pessoas disputavam, mas corriam pra pegar o nobre e prender, pra assim conseguir dinheiro de resgate, e assim ficar rico e ascender socialmente, e acabar se tornando um nobre, né? É um ciclo que não tem fim. Nós vemos também, principalmente, a influência da igreja. A disputa por indulgências, aquelas relíquias sagradas que você conseguia. E se você tivesse essas relíquias sagradas, como por exemplo, o feno, o celeiro, onde Jesus Cristo nasceu, então ele vai te trazer bênçãos e boa sorte, e as pessoas vão querer receber essas bênçãos, então você bota a igreja do seu feudo, então essa igreja vai se tornar famosa, as pessoas vão lá, onde que um pedaço de feno ia sobreviver mil e trezentos anos? Existia muita busca dessas relíquias sagradas, pra você poder ter junto a você, traria as pessoas pra junto de você, então você seria muito rico, porque as pessoas iam consumir no seu feudo, iam querer morar lá, você ia ter mais vassalos, e essas coisas todas, as pessoas iam peregrinar até a sua terra, e com isso a igreja ascendia socialmente, ou seja, o comportamento era ditado pela igreja, a sociedade vivia em função da igreja, e era considerado santo ou não, de acordo com a igreja católica. Já nesse terceiro livro aqui, o Herege, que eu acho que é o menorzinho, nós temos, como vocês podem ver no título, Thomas sendo muito questionado pela igreja, mas principalmente o Bernard Cornel mostra pra gente aqui, além da disputa territorial, as coisas diminuem mais um pouco de ação, ficam concentradas num lugar só, o Bernard Cornel vai falar pra gente sobre o início da Peste Negra atacando a Europa, como as pessoas receberam essa notícia na época, através das pesquisas dele, ele viu que realmente não se chamava Peste Negra assim que começou, as pessoas não sabiam o que era, então ele introduz aqui todas as formas possíveis dessa Peste ter se relastrado, porque até hoje não se sabe exatamente como foi, existem especulações sobre o que aconteceu pra essa Peste, pode dizimar a metade da Europa, praticamente, ele mostra aqui que pode ter se relastrado por causa de infestações pelos ratos, ou castigo de Deus, e muitas outras coisas que ele mostra aqui, pra cada um tirar sua própria conclusão. Ah, e principalmente aqui, nós temos já a introdução do canhão, que é uma arma de guerra criada pra combater o exército de arqueiros britânicos, porque é uma arma que consegue atirar de longe com grande potência, e quebrar muros e muralhas, onde os arqueiros costumavam ficar, e dizimavam todo um exército lá embaixo, por causa dessas flechas. Então nós vemos uma nova mudança de tática, de um avanço tecnológico voltado para a guerra. Eu contei pra vocês sobre o contexto histórico, porque eu não acho que vale a pena contar sobre a história. Essa trilogia envolve muita tragédia na vida do Thomas, ou seja, em cada livro uma coisa diferente acontece, então ele começa do zero, e a vida dele dá um vira-volta, toda hora tem um plot twist, muda tudo. Ele é um protagonista diferente do Deffield, na trilogia do Rei Arthur, de Stonehenge. Esse Thomas se parece mais com o Nick de Asingort, se passa praticamente na mesma época, né? Asingort se passa no século XV, e esse aqui é no século XIV, em 13 anos e pouco. Mas mesmo assim, eles se parecem na questão de personalidade. O Thomas não foi um protagonista que eu gostei muito, mas isso é questão pessoal mesmo. E minha opinião com essa trilogia é que ela não foi a melhor criação do Bernard Cornel. Talvez eu ache isso, porque eu fui com muita expectativa. Enquanto eu tava lendo o Rei Arthur, e Asingort e Stonehenge, as pessoas falavam que Em Busca do Grau era a melhor saga criada por ele, que é a preferida de muita gente. Todo mundo sempre fala muito bem nessa trilogia, só que pra mim não foi tanto assim, não. Tem outras preferidas, inclusive o Rei Arthur e as Crônicas Saxônicas até agora tem sido uma das melhores pra mim. Eu vi muito o Bernard construindo aqui os personagens e sento que ele desconstruía tudo e começava do zero. E você fala, tá, pra que eu li aquilo tudo? Eu achei que alguns personagens foram não muito bem trabalhados. No terceiro livro, nós temos um padre que pra mim ficou um pouco esquecido. Um final pra ele, ficou faltando isso daqui. As notas históricas, como vocês sabem, é a minha parte preferida dos livros do Bernard Cornel. Porque quando eu termino de ler, eu falo, cara, essa história foi fantástica, mas pera aí, deixa eu ver o que é nota histórica. Quando eu vejo que era isso tudo realmente, eu amo. E as notas históricas aqui foram decepções pra mim. Tipo assim, não é que seja ruim, pra mim não funcionou como as outras funcionaram. Eu acho que o primeiro livro, O Arqueiro, cumpriu muito seu papel, ele apresentou pra gente os personagens, apresentou pra gente a ideia da saga, os questionamentos que o Thomas tem que ir atrás, o que ele tem que resolver, o que a gente pode esperar dessa aventura. Então, o primeiro cumpriu um papel bom. O segundo também, cumpriu seu papel de livro que vai introduzir o terceiro. Só que eu esperava mais, porque no início ele mostra uma coisa, aí da metade tudo se desfaz, aí ele começa a preparar o terceiro, mas meio que encerrou o primeiro. Então parece que eu li páginas desnecessárias, sendo que podia ser algo melhor. Então eu não gostei muito desse segundo, mas eu tenho certeza que ele cumpriu seu papel de segundo livro numa trilogia. E o terceiro, pra mim, que foi a grande decepção. Ele dá o final da trilogia, aquelas questões que a gente quer saber, mas como eu falei, ele deixa alguns personagens esquecidos. É um livro mais paradão, muita coisa não acontece, 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 desacontece, acontece, desacontece. Aí você fica nesse jogo, por muitas páginas. E podia ter bastante coisa. E quando eu olhei a nota histórica, e o Bernard Cornel falando pra gente, nada disso aconteceu, foi tudo da minha cabeça. Eu fiquei... Não que eu tenha lido isso à toa, mas não foi algo bom de se ler, não foi algo tipo assim, nossa, o Bernard Cornel foi criativo aqui, já que não existiu, ele criou uma coisa muito fantástica aqui, como ele faz nos outros livros, nesse aqui, ele não conseguiu fazer. Isso me doeu, me doeu dizer, essa é a minha verdade, o que eu posso fazer. Mas, enfim, é uma saga que eu gostei, mas que não funcionou muito pra mim, tanto que eu quero continuar, não sei se vocês sabem, mas tem uma continuação. E o 1356 é a continuação dessa saga, não sei do que que se trata, só vi que era uma perna de cornel volta ao universo do Em Busca do Graal, então eu vou continuar a ler, eu quero saber se ele vai conseguir amarrar esses personagens, por isso que eu deixo isso aberto, vamos ver o que que isso pode trazer pra gente, mas eu não tô com pressa de ler não, vai ficar um pouquinho mais pra frente, porque eu quero dar um adianto nas Crônicas Sexônicas, porque tem muito livro acumulado, um dia eu volto pra falar desse livro aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que deve ter ficado um pouco longo, mas a gente conversou bastante sobre essa saga, é uma trilogia que todo mundo ama, mas eu esperava muito mais dela, eu achei que fosse me surpreender, porque de todos os outros me surpreendiam, todo mundo falava, não, mas essa é a melhor? Falei, caraca, essa vai ser o quê? Jesus voltando pra salvar o mundo ali. Não, eu tô brincando, mas eu esperava que fosse algo mais voltado pras questões políticas e tudo mais, mas eu acho que o Bernard Cornel se perdeu um pouquinho nessa saga. Mas se você gosta de romance histórico, eu recomendo esses livros pra você, se você ainda não conhece o Bernard Cornel, eu não indicaria essa trilogia pra se começar, mas que não é algo ruim de se ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui embaixo se você já leu, ou tem vontade de ler essa trilogia, comenta se você já tem alguma parte preferida, ou se você tem algum livro do Bernard Cornel preferido. Não me odeie, porque eu não gostei muito dessa trilogia, então não me taque em pedras, por favor. Se inscreve no canal se você não for inscrito, se você já for inscrito, continua inscrito, por favor. Compartilha esse vídeo com seus amigos, ajudando a gente no crescimento do canal. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.